E tem mais empresa querendo entrar no ramo dos carros elétricos, até porque quando o carro vira elétrico, deixa um pouco de ser apenas veículo de transporte e passa a ser tecnologia. E aí temos muitas empresas de olho nisso, daqui a pouco para oferecer algum produto que vai integrar o veículo ou por que não fazer o carro inteiro, não é verdade? É o que pensa a Sony. A Sony Group Corporation do Japão planeja lançar uma empresa nesta primavera para fazer a sua estratégia de entrada no mercado de veículos elétricos, procurando aproveitar seus pontos fortes em entretenimento e também sensores para desempenhar um papel maior na mobilidade da próxima geração. A nova empresa, a Sony Mobility INC, chega em um momento em que a gigante japonesa da tecnologia está explorando um lançamento comercial de veículos elétricos. É o que disse o presidente da Sony, o Kenichiro Ishida, em entrevista coletiva falando antes da feira de tecnologia CES lá nos Estados Unidos. Ele disse, com nossas tecnologias de imagem e detecção, nuvem, 5G e entretenimento combinados com nosso domínio de conteúdo, acreditamos que a Sony está bem posicionada como uma empresa de entretenimento criativo para definir a mobilidade. Embora sua posição antes dominante em produtos eletrônicos de consumo tenha sido corroída por rivais asiáticos como a Samsung Electronics e ou da Coreia do Sul, a Sony ainda tem um arsenal de tecnologia sofisticada em áreas como sensores essenciais para a direção autônoma. Também continua sendo uma das maiores empresas de entretenimento do mundo, lar de importantes franquias de videogames e filmes. Os sistemas de áudio e entretenimento são cada vez mais um foco para os veículos da próxima geração. As ações da Sony saltaram 4,2% em Tóquio, depois que os planos dos veículos elétricos foram anunciados, ultrapassando facilmente o índice Nikkei. Yoshida revelou um protótipo de veículo utilitário esportivo, um SUV. O Vision S02, que usa a mesma plataforma de veículo elétrico do cupê Vision S01, anunciado anteriormente, que começou a testar em vias públicas na Europa em dezembro de 2020. Ele diz que a empresa vê a mobilidade como um espaço de entretenimento, onde os passageiros podem escolher opções individuais de entretenimento e também usar a conexão 5G à internet. Wall Street está apostando, pesadamente, em carros elétricos e a indústria automotiva global foi derrubada pela Tesla ANC, agora a montadora mais valiosa do mundo. Muitos investidores também esperam que a Apple ANC lance seu próprio veículo nos próximos anos. A Toyota Motor Corp, do Japão, em dezembro, comprometeu 70 bilhões de dólares para eletrificar seus automóveis até o ano de 2030. Está aí mais uma novidade que você ficou sabendo aqui no canal. Se chegou até aqui e gostou, deixa o like, se inscreva no canal, aciona o sininho e clique em todas as notificações, assim você não perde nada. Sony espera que carros elétricos sejam o seu próximo sucesso. E aí 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 Tchau.